E aí, vamos fechar? Opa, claro, vamos Nossa, cada vídeo novo o início fica um pior que o outro Falei rapaziada, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um desafio Tente não rir Ou melhor, como sou eu que estou gravando Mais um desafio, dei risada de tudo E se fode Seguinte, vai ter uma regrinha aqui Caso eu assista tipo 5 vídeos E eu dei risada de 3 dos 5 Aí passa uma moto Caso eu assista 5 vídeos e eu dei risada de 3 deles Eu vou ter que pagar um desafio no fim do vídeo Ou em outro vídeo Mas caso eu assista 5 e dei risada de 2 Menos, né, da metade Apesar que 5 não dá pra fazer uma metade Vocês entenderam? Caso eu dei risada de menos Ah, eu não consigo explicar porra nenhuma, velho Caso eu dei risada de 2 e 5 Eu não vou pagar desafio no final do vídeo E o que eu estou pensando de pagar desafio Não no final do vídeo, mas em outro Eu estou pensando em fazer tipo uma copa cirrose Mas não com FIFA, essas coisas Vocês vão entender Mas caso eu perca aqui o desafio Eu vou explicar pra vocês em outro vídeo Então bora iniciar Deixa eu botar o fonezinho dos deuses Todos os vídeos que eu vi aqui vai ser da South America Memes Então eu vou deixar o canal deles na descrição Nossa, tá gelado o café, velho Então bora começar vendo esse daqui que foi o último que eles postaram Cada nação e seu treinamento E vamos lá, gol Coreia do Sul Ah, vamos lá o Brasil, né? Certeza Tá, não posso rir, mano Caralho Tá, porra Olha lá Hoje eu fiquei 3 horas meditando pra iniciar esse vídeo Hoje eu não vou dar risada Hoje eu não vou perder Porque eu não quero pagar o bagulho no final do vídeo Tá, então o primeiro vídeo assistido Não dê risada Vamos pro segundo Vamos ver isso aqui, ó Ou na minha casa tá com a thumbnail do Happy Lord do Haikai Então vamos lá Gol Não 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 Não, não, não Quero voltar Nossa, mano Maldade Eu achei que eu ia conseguir me segurar nesse Mas A parte que ele falou Ô Muir, eu vou te comer Tomo, senta, me conquista Ele já não deu Tá, segundo vídeo A gente deu risada de um E de um não Então Tá empatado ainda Vamos ver isso aqui, ó A risadinha que tá com a thumbnail do Bolsonaro 15 segundinhos Gol Ah, curtinho, mano Se tivesse mais uns segundos ali Uns 40 segundos Eu acho que eu não me segurava, não Tá, três vídeos Dois a gente não riu E um a gente deu risada Vamos pro quarto Abecedário do MC Gorila Vamos ver, vamos ver isso daqui Ó, tem um minuto Acho que daqui eu dou risada, hein Gol Ah, mano, acabando com a infância, mano Eu botei ela de quarto Ela gritou F F Fica comigo essa noite G G Tá tranquilo Inglês pra parar é stop L Língua de estado Sem versão M Marmô todos nós Stop L Novinho e já tá dando esse F O Cara gay treina P Pergunta você conhece aquele Quem tem segura Quem tem segura e puxa R De Uma S Sujou meu pau Foi de gogô Não, não Tira a lei, tira a lei Foi só um O que? Negão V Vai tomar banho, porra X do que que é Chega e faz E Z Vamos cantar Vamos ficar Ah, mano Bem no finalzinho, mano Ah, não Eu tava sem rir, velho Puta, bem no final, cara Tá, tá empatado Eu ri de dois E de dois não Então vamos pro desempate Pra ver se eu vou ter que pagar O bagulho no outro vídeo Eu vou me segurar ao máximo Nesse aqui, fi Tá, vamos ver um vídeo Mais longuinho aqui Vamos ver isso aqui, ó Tá escrito Open Go Por que você quer falar inglês? Ah, vamos falar Open Teteca, né? Vivemos em um mundo Onde falar Open Teteca Passou a ser uma necessidade Pensando nisso Desenvolvemos um método inteligente Para ajudar você a aprender Open 100% online Nosso curso funciona Porque está baseado em três pilares Open Tete De Teteca No primeiro pilar Temos os professores nativos Isso significa Que você vai aprender Com pessoas que falam inglês Sem sotaque Já que o inglês É sua língua nativa No segundo pilar Temos aulas ao vivo Esta é a sua oportunidade De treinar compreensão oral E pronúncia Ao mesmo tempo Enquanto conversa Com outros alunos São temas diferentes Todos os dias Disponíveis 24 horas Então Desculpa o corte aí Que infelizmente A memória do meu celular encheu Infelizmente não, né? Felizmente Eu vou terminar de ver rapidão Aqui com vocês Tava no segundo 51 Vamos terminar Só pra vocês não falarem Que eu tô roubando E Gol, 51 Tá Termina de ver rapidão Dividida em lições E práticas Aqui você expande O seu vocabulário E melhora sua compreensão Em inglês Com atividades interativas Tais como vídeos Chats E outras ferramentas Mas se você tem pressa Em acelerar ainda mais Os seus resultados As aulas particulares São a solução perfeita Aqui você tem mais independência Pra aprender Com o conteúdo Que te interessa Outras escolas Podem te ajudar A aprender Pronto Agora sim Terminamos o desafio Conseguimos Clã? Fiquei mais vídeo Sem rir Então não vou ter que pagar O desafio no próximo Mas eu tô pensando Em fazer o próximo desafio Tente não ir Com bebida Tipo uma vodka Alguma coisa do tipo Então mesmo eu sem pagar Aqui o desafio Provavelmente o próximo Eu vou ter que pagar O desafio Porque eu vou ver Se eu compro hoje O bagulho E chamar umas mulheres Pra casa Pior que não vem ninguém Então é isso Então até o próximo vídeo Não esquece Seguir as redes sociais Tá na descrição Se inscreve Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau Sincronia e qualidade